Oi, tudo bem? Vamos lá. Mais um dia de aula com a Pró-Maria. Quem está animado aí? Anderson da Animada. Mostra a animação, Anderson. Uhul! Todo mundo animado. A Pró-Maria está super animada. Só a animação, ó. Vamos lá? Qual a nossa aula de hoje? Nossa aula de número 24. Gente, parece que foi ontem, né, que a gente começou com essas aulas. E aí, estão gostando? Porque eu estou tão amando essa vida de youtuber dela. Ela deve ser ambientada. Amando isso. Não quer outra vida mais, tá? Aula hoje de ciências humanas. E o que vamos falar nessa aula de hoje de ciências humanas, né? Vamos falar sobre as crianças indígenas, né? Porque, obviamente, ninguém nasce grande, né? A Pró nasceu grandinha, mas não tão grandinha. Mas vamos falar sobre as crianças indígenas. Como será que é a vida dessas crianças, né? Nas tribos. O que será que difere da vida delas para a vida de vocês? Já podemos começar a pensar sobre isso. Será que a minha vida é igual a de uma criança indígena? O que é igual? O que é diferente? Né? Então, vamos pensar sobre isso e vamos para a nossa aula. Vamos para o nosso live. Vamos lá? Bom, nossas raízes, os povos indígenas, né? Já é de conhecimento de vocês. Mais uma aula, né? Sobre os povos indígenas. Todo mundo já está quase... é fértil aí nesse assunto. Bom, agora já falou que é a área de conhecimento pelas ciências humanas. Hoje, dia 28, né? Do mês 4. Um mês quase que acabando aí. Quase que dia 30. Bom... Pró-maria, você já me conhece. Anderson está aqui embaixo. Fala do terceiro ano. Né? Todo mundo feliz e animado. A Pró-maria está super animada. Hoje acordei, ó. Tomei um café e estou cheia de energia. Vamos lá, então? Bom... É... nosso próximo slide. Bom... é bastante comum em que os povos indígenas... ...uma divisão das tarefas entre homem e mulher. Olha só. Pró-maria, inclusive, já falou sobre isso aqui. É comum a divisão, no entanto, não quer dizer que... Né? As atividades, elas sejam exclusivas e que sejam proibidas. Não. É comum, porém, as atividades, elas podem ser assim, mais claras. Isso significa que existem atividades que são feitas somente pelas mulheres e outras somente pelos homens. Será? Ou será que não existem mulheres aí que, inclusive, rondem as barreiras e fazem as atividades dos homens? Existem sim, tá, gente? Inclusive, nas... Nas aldeias indígenas. Vamos lá. Bom, mesmo que esta divisão não seja igual, né? Em todos os povos, as tarefas relacionadas ao preparo dos alimentos, ao cuidado com as crianças e a alguma atividade na roça, são geralmente... Quando ela usa a palavra geralmente, ela não quer dizer o seguinte, olha... É comum que isso seja feito por mulheres, mas não quer dizer que só e somente só as mulheres viram fazer, certo? São geralmente de responsabilidade das mulheres. Já os homens são responsáveis pela derrubada do quê? Do mato para a criação da roça, pelas atividades de caça e de guerra, entre outros. Da mesma forma, acontece o quê? Na nossa casa. É comum, né, que as mulheres, elas sejam o quê? Responsáveis pela alimentação, pela limpeza da casa. Comum! O que não quer dizer que é uma lei que só e somente só a mulher pode fazer isso. Porque, inclusive, os homens, né, que fica aqui a dica para vocês, eles devem ajudar, é de obrigação, ajudar nas tarefas diárias. Afinal de contas, se todo mundo mora na mesma casa, todos os homens estão no mesmo território, então tem que ser o quê? Ó, igualzinho, todo mundo trabalhando, igual. Certo? Não tem isso. Ah, eu não vou fazer porque não é atividade. Não, tem que ajudar o responsável, sim. Tem que ajudar a mamãe, a dinda, a vovó, o vovô. Tem que ajudar, tá? É de responsabilidade de todo mundo. Eu acho que isso, na verdade, se assemelha muito para qualquer sociedade. Bom, então vamos lá. Olha só, juntos, olha o que a troca falou, juntos, o que quer dizer que não é obrigação de uma pessoa só, não é obrigação apenas dos homens, não é obrigação apenas das mulheres, é obrigação de todos. Porque eles vivem em quê? Em uma comunidade, em um povoado. Olha só, juntos, homens e mulheres, olha o que a troca acabou de falar com vocês, para não existir o quê? Ah, isso é só de responsabilidade de fulano. Isso é só quem faz é homem, isso é só quem faz é mulher. Não, é de responsabilidade de todos. Isso vale para vocês também aí, tá? Lembrar de ajudar em casa, do que for possível, tá? Dentro do quê? Das limitações de vocês. Juntos, homens e mulheres, eles são responsáveis pela produção dos alimentos, das redes, dos bancos, das casas, das camoas, das ferramentas utilizadas no dia a dia, como vasos de cerâmica, peixes, flechas, arcos. Então, percebam, existe o quê? Uma união para que essas coisas, elas sejam feitas, certo? Então, olha, fulano vai fazer isso, então, Anderson, vamos botar Anderson de exílio, porque ele gosta. Anderson, né? Anderson, ele vai ser responsável por quê? Olha, por fazer as redes. Mas a promaria vai ser responsável pelos bancos. Olha, Joana vai ser responsável por quê? Pelos textos. A Aninha será responsável pela caranta. Mas, no final, todos nós iremos o quê? Usufruir dessas coisas. Eu, do que ando, são produtos, porque vivimos o quê? Em comunidade. Lembra que a Rocha falou isso aqui várias vezes? Olha que interessante, né? Vamos que vamos. Bom, as crianças... Eu lembro que eu, logo no início aqui dessa aula, falou, e aí, será que existe uma diferença entre a vida que vocês, que vocês estão errando, para a vida de uma criança indígena? Então, vamos lá. As crianças aprendem desde cedo as tarefas do dia a dia. E é bem comum ver uma menina ajudando sua mãe, ou um menino, acompanhando seu pai e seus afazeres. Elas costumam construir objetos iguais aos dos adultos, mas em miniatura. Isso? Lembra alguma coisa a vocês? As brincadeiras de vocês? Quais as brincadeiras que vocês fazem aí em casa? Que se assemelham bem, né? Às coisas que a mamãe, que o papai, que o Dindo, a Dinda, que o vovô, que o seu responsável, o titio, a titia, fazem que você reproduz, né? Quem aí já brincou de ser professor? Ó, que bacana, professor maravilhosa. Sejam professores, tá, gente? Quem já brincou aí de ser médico, de ser mecânico, de ser policial, de ser pedreiro? Quem já brincou de estar comercializando alguma coisa, de estar vendendo alguma coisa? Então, isso é reproduzir o que a gente vê os adultos fazendo. Quem nunca respondeu a pergunta, e aí, o que você vai ser quando crescer? Anderson? O que você vai ser quando crescer? Anderson disse que vai ser intérprete em Libras. Eu, quando eu crescer, porque eu sou uma menina, eu, quando eu crescer, acho que eu vou ser professora, gente. Será que eu tenho jeito? Acho que eu penso. Só um pouquinho. Só um pouquinho de jeito pra ser professor. Se disserem aqui que eu não tenho, vou ficar muito triste. Então, vamos lá. Assim, brincando de imitar os mais velhos, meninos e meninas, aprendem as atividades, que mais tarde, irão desempenhar com perfeição. Então, você começa a aprender, na verdade, eles, na verdade, os indígenas, eles começam a aprender de pequeno, várias atividades, que eles, quando chegarem na fase adulta, já vão saber fazer com perfeição. Então, por exemplo, eu brinquei muito, tirando todas as brincadeiras que a prova acabou de fazer, a prova brincou muito, de ser professora, e brincou muito de costurar roupas pras bonecas. Então, cresci e sou professora, né? Sou professora e costuro mais ou menos bem, né? Não é tão bem, não, mas a costura é direitinho. Então, assim, à medida que você vai crescendo e você vai fazendo coisas, que você vai imitando o que o adulto fez, a ideia é que, quando você chega na fase adulta, você já sabe fazer aquilo muito bem. Agora, lembrando o seguinte, nem tudo que um adulto faz, vocês aí, crianças, podem fazer. Vocês precisam ter o quê? Segurando. Então, nada de brincar com fogo, nada de brincar com faca, tá? Muito cuidado na reprodução. E sempre sob a supervisão de um adulto, certo? Vamos lá. Vim aqui na Bahia, atualmente, cerca de mais de 37 mil indivíduos, representando 16 grupos étnicos, né? Então, são 16 grupos, o quê? Indígenas. Então, a própria de todos esses nomes ali, que, inclusive, ela já pediu que vocês pesquisassem, tá? Os Paiaiás, Pataxó. E aí, a pergunta na broca. Vai no Filipeira, de novo, a pessoa pergunta, será que existe algum, alguns indígenas? Será que tem feira? E aí? Eis a questão, né? Vamos refletir sobre isso. Olhem bem para essa imagem aqui. A própria que vocês prestem bem a atenção. Nessa imagem aqui, que é uma imagem de indígena, vocês perceberam que os traços, a fisionomia, já não é tão aquela ideia que a gente tem do indígena, né? Que a própria ouça está fazendo várias imagens. Percebam que eles se assemelham muito mais, na verdade, ao povo brasileiro de uma forma geral. Por quê? Porque a gente criou essa imagem de que o indígena, ele precisa ser de determinada maneira. Mas não é bem assim. Vamos tirar essa ideia aí da nossa mente, tá? Vamos lá, mas para repensar várias coisas. Até porque a atualidade pede que a gente repense várias atitudes. Bom, os Tupinambás de Oliveira, por que a gente vai falar sobre eles? Porque daqui a pouco a gente vai ver a vida de uma criança dessa aldeia ainda. Os Tupinambás de Oliveira, eles vivem na região, né? De Mata Atlântica, no sul da Bahia. Ou seja, descendo no mapa lá, para a parte de baixo da Bahia. Sua área situa-se a 10 quilômetros ao norte da cidade de Lheiros. E se estende da costa marítima, da Vila de Oliveira, a Serra das Trepes e a Serra do Padeiro. Isso aí, na verdade, é só informação geográfica para vocês, para vocês entenderem mais ou menos onde é que fica essa tribo indígena, certo? Então, vamos lá. Aqui é uma foto, né? Dos indígenas, dos Tupinambás de Oliveira. A voz está falando, acho que estava nada. Bom, os Tupinambás de Oliveira vivem em pequenas unidades residenciais, né? Distribuídas em uma área de cerca de 50 mil hectares. Mais um desafio para vocês. Quantas equivalem a um hectare? Vamos aqui? Escrevam aqui embaixo nos comentários para a própria devolta. Ela vai passar para dar uma olhadinha, viu? Apesar de não viverem isolados dos indígenas não indígenas, né? Os Tupinambás de Oliveira vivem em áreas residenciais com características próprias, comumente designadas de lugares. E olha só, se a gente reparar aí nessa foto, são o quê? Esses casos que a gente já conhece, né? Casas de alvenaria, que a gente já explicou também o que é uma casa de alvenaria para vocês. E aí, eles vivem em pequenas unidades residenciais, certo? E aí ele fala, né, que essas unidades residenciais são distribuídas em 50 mil hectares. É um território que não é tão pequeno assim que vocês vão descobrir que vocês irão para o hospital, que é o hectare. Vamos lá? Bom, além da agricultura, né, outra atividade importante para a subsistência dos Tupinambás é a pesca que é realizada predominantemente nos rios e nas áreas de brejo, que é entre o rio e o mar. Então, o que a gente falou, fora toda a atividade turística que tem, né, no sul da Bahia, a Ilhé, toda essa área, eles também vivem em queijo da pesca, que eles fazem a unha no rio e em brejos, certo? E a Pó já falou que essa ideia da pesca é importante e por quê? Porque eles também utilizam não só, no caso, aqui para a venda, né, mas principalmente para os seus sustentos. Vamos lá? Atividade. A Pó já falou, vou falar mais uma vez, se ela ainda está cansada de ouvir, mas aqui vamos repetir. A atividade, na verdade, ela é uma atividade da Secretaria de Educação, certo? O professor da turma de vocês vai querer decidir se ele vai utilizar essa atividade ou não. Vocês são livres, certo? Para agora fazerem junto com a prova ou realizarem a atividade com professores de vocês, certo? Então, vamos lá para mais uma atividade. Olá, Lula, você já parou para pensar como é a rotina de uma criança indígena? Já pararam o tempo que a Pró Maria colocou eles para pensar, né? Bom, de uma criança indígena que obviamente mora em uma aldeia, vamos conferir um exemplo, né? Um índiozinho chamado Jonathan. E o que será que ele tem de interessante? Bom, através do vídeo abaixo, você descobrirá com um índiozinho chamado Jonathan da tribo Tupinambá da aldeia Itapuã, localizada em Oliveira. Então, lembra que a Pró falou sobre? Agora, na cidade de Ileos, Bahia, divide o seu tempo entre os estudos, brincadeiras, e o seu gosto para a leitura. Vamos conferir? Vamos sim! Como será a rotina de quem mora em uma aldeia? Vamos conferir em Oliveira, como uma criança indígena divide o seu tempo entre os estudos, as brincadeiras e o seu gosto pela leitura. Acompanhe! Meu nome é Jonathan, meu nome em Tupi é Ibe, significa terra, eu gosto mais de brincar, estudar. É na aldeia Itapuã, situada em Oliveira, município de Ileos, no sul da Bahia, que Jonathan passa a maior parte do seu tempo. Aqui, sua rotina é diversificada e o que não falta é disposição para brincar. Tonta! Tonta, Ariel! Depois da brincadeira, é a vez da educação. Para chegar até a escola, os alunos percorrem essa estrada por cerca de 40 minutos. Antes que a aula comece, um ritual é realizado. Além do ritual, os alunos também aprendem sobre cultura indígena e a língua tupi. A gente trabalha com as crianças do Porunci, trabalha na questão da língua, trabalha na questão do artesanato, do traje, de sua roupa, de sua configuração, da sua própria, seu próprio traje para fazer as suas apresentações e se reconhecer, se auto-reconhecer como indígena. Eu fico muito feliz quando eu chego para a gente cantar, para a gente brincar. Então, para mim, é uma alegria imensa ver uma criança que até um certo tempo não falava e hoje já canta uma música que uma professora de cultura ensinou. Jonathan sempre se interessou pela leitura. Frequentar a biblioteca e ter contato com os livros é um hábito que adquiriu desde que aprendeu a ler. Eu gosto muito de ler, porque aí a gente desenvolve mais aprendendo, estudando, aí a gente aprende mais ainda a língua tupi e outras coisas a mais, ainda até o português. A leitura não é praticada só na escola. Em casa, sua relação com os livros também é intensa. Ele tem bastante cuidado com os livros, né? E está sempre ali lendo para aprender mais o que ele não sabe, né? Tem hora que ele passa e tem muita dificuldade com as leituras, né? Aí fica ali se esforçando para ver se você aprende mais. Fica assim quebrando a cabeça, vai lá, tenta, apaga, escreve de novo até quando acerta fazer direito. Nos momentos em que não está estudando, tomar banho de rio com os amigos é a opção preferida de Jonathan. E como toda criança, ele também tem um sonho. Meu sonho, quando eu cresço, eu quero ser motorista e o que eu quero ganhar mais é uma bicicleta que minha irmã tem e ela não deixa ninguém brincar. E aí, e aí, e aí, e aí, o que acharam do vídeo? Na verdade, o vídeo traz para vocês várias informações, né? Que a própria trouxe aqui, inclusive, sobre a educação indígena, né? Que a própria disse para vocês que existe uma lei que assegura a ele uma educação específica, específica, e que é voltada, na verdade, para a cultura e os costumes dele, certo? Então, vamos lá. Passando os nossos slides para que a gente possa, na verdade, fazer a nossa atividade. Bom, com base no vídeo e no pequeno trecho deste introdutório, na verdade, acima, peça a ajuda de um familiar, de um responsável e responda a atividade no seu cabelo. Questão, como é o nome do índiozinho abordado no texto e no índio? Qual o nome dele? A qual tribo pertence o índiozinho, né? O índioígena? Onde está localizada a aldeia e querida? Questão 4. No final do vídeo, a repórter diz que toda criança tem um sonho. Qual é o sonho dele? E o seu? Qual o seu sonho? Né? Faça um desenho bem bonito, representando a cena que você mais gostou do vídeo. E, se possível, compartilhe com os amigos e familiares nas redes sociais. E não esqueçam de que marcar quem? A CEDUC, a Secretaria de Educação de Pereira de Santana, para que a gente possa depois repostar, né? E a Pramadeira, enfim, conseguir ver os desenhos de vocês. Porque, para a gente, é muito importante sair. Certo? Bom, a atividade, depois, vai me enganar. Olá, menina. Vamos para mais uma atividade sobre a cultura indígena. Observe atentamente a imagem abaixo. E, com a ajuda de um familiar, responda, né, a atividade em seu caderno. Ou com a ajuda do irmãozinho mais velho, com a ajuda do responsável por você, com a ajuda de quem toma conta de você aí nesse período. Vamos lá. Letra A. Descreva, né, o que está sendo retratado nesta imagem. O que está sendo retratado nesta imagem aqui? Né? O que tem aqui nesta imagem? Então, vamos lá. Letra B. As pessoas retratadas que parecem com você ou com seus familiares? Sim ou não? Como essas pessoas são conhecidas, né? Letra B. Pesquise quem são os povos do Pinambar. Olha que a prova deu um monte de dica aqui para vocês, né? Quem são os povos do Pinambar? Eles vivem onde? Né? O que que eles fazem? A prova deu várias informações aqui durante o vídeo. E vocês podem voltar, né? Para poder olhar lá direitinho e ter a certeza do que que vai responder. Bom, faça um desenho, uma poesia, um texto ou graça um pequeno vídeo sobre a parte da pesquisa que você mais gostou. Né? E aí depois você fizer tudo isso porque aqui só tem artista, né? Depois que você fizer tudo isso, você faz o quê? Compartilha e marca aqui a fé do que? Porque é muito importante para a gente ver o retorno de vocês. Saber que vocês estão assistindo as aulas, saber que vocês estão conseguindo, na verdade, realizar essas atividades. Irmãos, a obra, né? E aquilo que é importante, né? Lavem o quê? as mãos. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão. E o que, Anderson? Você vai mostrar aqui embaixo, ó? Usem o quê? Alco em gel. E usem o quê? Máscara para se proteger e proteger quem vocês amam, tá? Um beijo da Pro, um beijo aí de Anderson também, certo? Até a próxima, até a nossa próxima aula. Fiquem bem guardadinhos e cheio.